Ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil, sucesso absoluto a sua inauguração em Fernandópolis e a gente voltou aqui porque a promoção tá sensacional, né? Continua essa semana. Aproveita, ó, você vai vir aqui, são mil armações de graça. Todos os dias, mil armações de graça todos os dias durante essa semana. Sem contar lentes, olha só que legal, lentes monofocais. R$19,90. Bifocais. R$49,90. E multifocais. R$59,90. Tudo isso pra você, sem contar as ótimas marcas que você encontra aqui nas Óticas Diniz. Lógico, Raibana, Rikma, Balanciaga, Roberto Cavalli, entre muitas outras que a gente tem na loja. Passa aqui, aproveita, endereço. Rua São Paulo, 2119. Aproveita, passa aqui em Fernandópolis, sucesso total, você aproveita, tem mil armações todo dia de graça pra você. Lentes com promoções legais e as ótimas marcas você encontra aqui na maior rede de óticas do Brasil, Ótica Diniz, pra fazer você feliz. Passa aqui. Passa aqui.